Na região de Caratinga, a Polícia Militar Rodoviária apresentou um levantamento sobre as operações realizadas no Natal e no Ano Novo. O tenente Marcos Artuso, ele vai explicar como é que foram essas ações aí. Vai falar pra gente. A operação, ela iniciou no G23, né? A gente realizou ações preventivas e repressivas nesse período. A operação foi denominada Irivi, a operação Irivi Seguro, uma vez aí que, além das festividades de fim de ano, teve ainda as questões das chuvas, né? A gente, nossas viaturas, teve postadas nesse sentido aí pra evitar um acidente, né? Um acidente com vítima fatal, um sinistro. Enfim, nesse período, a gente, nesse período do dia 23 até o final do ano, dia 31, a gente realizou aí 116 operações, né? Dentro das operações, operações preventivas e operações de repressão qualificada. E essa operação gerou aí a pressão de três armas de fogo, né? Duas dessas armas de fogo aqui na região de Caratinga, nas rodovias de responsabilidade do primeiro agrupamento, do terceiro pelotão. E uma dessas armas foram apreendidas no município de Caputira, que pertence ao agrupamento de policiamento rodoviário de Imanhoaçu. Tivemos duas prisões por embriaguez ao volante, uma prisão por uso e consumo de drogas, né? Pessoas que estavam conduzindo esse veículo, estavam portando drogas, né? Para uso e consumo. Uma ocorrência de uso de documento falso. A pessoa apresentou uma CNH, que lá estava falsa, né? E além de outras ações preventivas que a gente fez aí. Obrigado. 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 Obrigado.